Oi gente, fala pessoal do YouTube, estamos aqui com mais uma live, eu geralmente fazia live lá na roxinha, assim, quando fazia, porque pra quem não me conhece, eu vou dar tipo um resumão, eu sou o Felipe e gosto de, às vezes, fazer lives, não trabalho com lives, gosto de fazer por fazer mesmo, e postar vídeos de jogos que eu jogo, sendo de PS4, PS5, jogo de computador, como vocês podem ver no meu canal, tem view view, tipo, hoje e ontem postei voids do jogo Poppa Politarnik, que foi o jogo que eu gerei recentemente, gerei os três, os três tá lá no meu canal, e cada jogo eu criei uma playlist certinha, tipo, eu tô criando a aba certinha de cada jogo, bem arrumadinho, aí quem quiser ir lá ver, vai me ajudar bastante, só de você estar vendo o vídeo, todo vídeo que eu posto já me ajuda bastante, que é o que faz, tipo assim, faz, que é o que faz dar sentido pra mim, alguma coisa, ainda tá fazendo isso aqui, mas, ai voltou isso aqui, mas vamos jogar, eu peguei a skin da Nami Prestigio hoje, eu não tinha ela, eu vou começar jogando com ela, como que eu joguei com essa skin, opa, peguei a skin dela hoje, pra quem não sabe, a lojinha, pra quem não viu, né, a lojinha atualizou, e chegou essas skins, a do Arie que eu já tinha, foi peguei da Nami, e, então, quem tava lá no Void, lá na rotina, viu que eu tava doidinho que chegasse essa skin do Ione, porém, eu não sei se eu vou pegar ela, porque essa conta minha aqui é afundada, e meio que eu tô, tipo, meio que eu tô distanciando do LoL, sabe, eu não tô jogando LoL, assim, igual eu jogava, meio desanimado com esse jogo, que o jogo é sempre essa merda, sabe, assim, eu ando meio, tanto é que eu até parei de jogar tem um bom tempinho, assim, tem várias semanas já que eu não jogo LoL, fui jogar hoje porque chegou esse tema velho oeste, né, chegou a skin do Ione que eu tava querendo tanto, amei essa skin, mas eu vou ver se eu vou comprar essa skin, porque essa conta minha afundada, dela não sai do bronze, ela já é afundada, é muito tempo afundada, e meio que não compensa, né, ficar comprando skin com a conta afundada, né, tipo, mas eu abri mais pela skin da Nami, quero muito jogar com a skin da Nami, e vamos lá, gente, mais delongas, eu fazia live, eu fazia live lá na roxinha, mas agora eu tô migrando pra cá, ah, vou te explicar porquê, todas as lives que eu vou fazer agora, eu vou fazer direto no YouTube, porque lá na roxinha, meus vídeos, fica disponível só 7 dias, meus voids, e meio que não compensa, né, ficar fazendo live lá, vai 7 dias expirar, porque eu não tenho prime game, porque o prime game lá tá uma bosta, e eu cancelei ele, graças a Deus, e por eu ter cancelado, agora meus voids, duram só 7 dias, aí não compensa eu streamar lá, aí agora eu vou fazer live pessoalmente aqui, tem as pessoas que me acompanham meus voids, gostam dos meus vídeos, é só vir meu canal no YouTube, lá na roxinha, eu deixei meu link bem no perfil, deixa eu mostrar pra vocês, peraí, deixa eu colocar aqui, quem é da roxinha e quiser continuar acompanhando meus voids, eu posto os jogos de todos os jogos possíveis, deixa eu baixar isso aqui, aqui, no celular é mais fácil, no celular vocês vão abrir meu canal lá no roxinha e tá aqui meu link, clica, clicou meu link lá, já vai sair direto no YouTube, então agora, gente, eu tô fazendo live só, somente no YouTube, não vou fazer mais live na Twitch, também por enquanto, porque não compensa, porque eu faço uma live lá, pá, aí a live, aí o void fica só 7 dias, entendeu, então meio que não compensa, então agora, lives e voids vai ser somente no YouTube, tô migrando de lugar, todo mundo, inclusive, mas vamos lá, gente, sem mais delongas, quero ver, quero jogar com a skin da Nami, eu tinha maior vontade de... eu tinha vontade de jogar com a skin dela, e agora consegui, aí eu vou jogar, mas é isso, gente, nada mudou, tipo, é, nada mudou, eu só mudei de lugar, eu, assim, eu gosto de, eu gostava de streamar lá no Twitch, o canal lá também é bem bonitinho, né, bem organizadinho e tudo mais, e lá os voids meio que até entrega mais, assim, apesar que o povo playtime me surpreendeu, é que deu muita gente, deu muito mais gente vendo do que lá, e só que quebrou lá, é que agora meus voids lá duram 7 dias e aqui dura pra sempre, então não ia compensar, ficar fazendo live pro os voids durar só 7 dias, enquanto aqui dura pra sempre, então, e agora eu vou fazer live só aqui, quando eu vou fazer, mas eu não trabalho com live, gente, então, não faço live direto, eu faço live bem quando eu quero mesmo, jogar um joguinho ali, porque eu quero que vocês vejam minhas reações, minhas jogabilidades, dicas e etc, por isso que eu faço, mas não trabalho com isso aqui, então eu não tenho dia específico, horário específico, é bem quando eu quiser, mas como eu trabalho meio de semana, aí vocês podem esperar que vai ter live mais final de semana, né, ou se não, meio de semana, como eu trabalho todo dia, de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, às vezes, eu, por meio de semana, vocês podem esperar que vai ter live à noite, tipo, 7 da noite, adiante, 8 da noite, adiante, de dia, eu não sei nem esperar, tipo, você nem esperar a Void, que não vai ter, final de semana é mais fácil ter live, final de semana eu fico em casa, né, Mas é isso, gente, a live vai continuar normal, eu só mudei de plataforma, como todo mundo está fazendo, né, A plataforma está ficando horrorosa, e quem está tendo chance de mudar para cá, está mudando, tem até gente que está streamando já em dois lugares, lá e aqui, acostumando aqui também, né, então, é questão de tempo, para todos virem para cá, e aquela plataforma morreu. Eu já, eu não tinha nada a perder mesmo, como não tem nada a perder aqui, como não tem nada a perder lá, tipo, eu streamo, eu streamo por streamar mesmo, trabalho com isso, então, eu não tenho lugar fechado com nenhum dos lugares, entendeu, tipo, eu resolvi streamar para cá, porque, aqui os Voids, provavelmente, duram para sempre, né, eu não tenho que, eu não tenho que, eu não tenho que já pensar, que daqui a sete dias, meus Voids vão sumir, e, e lá não tinha afiliado, nem nada, então, por mim, qualquer lugar que eu quiser streamar, eu posso, por mesmo, eu não trabalho com isso, entendeu, mas, sem mais delongas, eu não quero ficar falando, dessa live inteira, que se não, eu ficasse muito chato, sem graça, né, então, eu só quero jogar meu joguinho, e é isso, esperando aqui, nós estamos esperando, nossa, finalmente, agora, sobre a skin do Ione, eu vou ver, se eu vou comprar, nesse mês, eu estou bastante apertado, nossa, tem um monte de quanto eu estou pagando, e a skin dele é cara, porque, RP no laudo, está caríssimo, ainda mais a skin dele, que é lendário, meio que eu vou ter que desembolsar, quase R$70, pela skin dele, então, tem que ver muito, se eu quero comprar, porque, essa conta é afundada, é uma conta que nunca vai sair do bronze, tipo, vou esperar sair aquele vanguard lá, velho, vou esperar sair aquele vanguard lá, aí, eu, eu vejo direitinho, não quero trocar, suas piores decisões, vão te perseguir, mas é isso, gente, enfim, tem dado de lauzer, não, é, boa dinâmina, nossa, esquecendo, aí fica um outro abonete, tanto é que hoje em dia, eu nem ligo, ganhar ou perder nesse jogo, só também não quero ficar comprando uma skin cara, com a conta afundada, né, meio que no Pompense, eu decido que a maré trará, aí, sem mais, sem mais coisa, só isso mesmo, que eu tenho a dizer, vou jogar com a minha, prestígio, que eu consegui ela hoje, finalmente, né, essa lojinha atualizou, nossa, demorou 50 anos, essa lojinha atualizar, cara, nunca vi, velho, a lojinha demorou tanto pra atualizar, mas finalmente, né, a lojinha atualizou, aí agora, aí agora vai dar, vai dar pra gente jogar, não, abri mais pra testar a skin mesmo, jogar umas três partidas, de partidinha mesmo, e é isso, ando meio desanimado com o lojinha, perdi a graça com esse jogo já há muito tempo, porque esse jogo, tipo, ele é isso sempre, sabe, tipo, tem nada de especial nele, eu ando meio desanimado com esse jogo, vai dar 20 anos que o jogo, é só isso, tipo, é só essa merda de sempre, meio que eu tô desanimado. nossa, que skin bosta, hein, ah, não, tá perfeita, mas, credo, não vem nenhuma borda, nem nada, prestígio vagabunda, vai ter comprado, não, nossa, não vem nenhuma borda, quando eu resgatei, eu já achei estranho, não ter vindo um ícone, né, aí não, aí pega, não dá nem borda, credo, a prestígio vale igual a nano, que é nada mesmo, que é nada mesmo, Ok 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 Ai, a gente tá estressado com uma coisa É que eu tenho moto, né Eu trabalho com moto Eu faço entregas Acontece que eu levei minha moto pra fazer revisão, né Aí desde sexta passada até hoje O freno tá pronto Me prometeram falando que ia tá pronto, tipo, segunda-feira Nossa, eu tô pra explodir, assim, de raiva Aí tô chegando, conta pra eu pagar, cartão, conta, aluguel Nessa moto não fica pronta, eu tô querendo morrer Meu povo conta comigo Mas é bonita a skin, né Bem prestígio, né Ela tá bem sereia, assim, bem... Bem bonita ela Sempre existe outra onda Medinho de molhar os pés Deixa eu ver a cauda dela Ah, ela tá bonita, né O cabelo dela tá bonito A cor dela tá incrível A cauda dela, ela tá bem bonita, né Eu queria essa skin Primeira vez que ela apareceu Eu não tinha... Eu não tinha... Eu não tinha gema lá Eu verei meu lar novamente Mas agora eu tenho As vezes você é o pescado As vezes você é a isca A cajada, ela tá linda Desse jeito Que gracinha Tipo, um ursinho lá dentro, né Ah, e um MF Eu ainda uso a minha celular Parece que eu curei Ah, não, não dá dano, né Não vou dirir dessa bonita A primeira prestígio que eu tenho Que não tem border nem isso Passado Bem onde eu queria Minha missão Conforme eu esperado Até que Malfight dá um bom suporte Eu sei se eu... Vou pensar Ai, PK Malfight nem gastou, mano Que medo É que eu oupei também Mas vai, Baja Mas não tem um chat Graças a Deus Inclusive Cuidado com a armadilha Genial Tô ficando louco Mas é que eu sei Deslize sobre as ondas Agradeço Vou cair, não é bem Só vai, gente Pára Tchau. Não dá pra ficar avançando, né? Tem um Malfarte aqui. Tipo... Conforme o esperado. Meu povo, conta comigo. Moccarela, ainda muito rápido. A Lilia tá aqui, né? Não vou avançar, não. Certo que ela tá aqui, porque a Nafiri subiu lá pro top e não encontrou com ela. Minha farm aqui. Tchau. Falei que ela tava aqui. Falei que ela tava aqui. Quem sonha morre Talvez é Me assustei, porque sabia que eu estava aqui Anafiri, nossa Anafiri é um câncer Novidade Anafiri Subiu lá no top, não viu Ali, ali eu estava onde Eu encontrei meu caminho Mas bem que eu não morri E eu deixei salão E eu vou usar Eu só quero carma Um 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 todos ligados ao oceano e aí e vai e aí e aí e aí e aí e aí e preparar impecável e aí e aí ficou muito grata e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agradeço. Bom tantão. Eu não caguei essa regra. Ainda ouço a canção do mar. Eu não passo para mim. Eu não passo para mim. Eu não passo para mim. Minha missão me chama. Tem que ficar na linha, né? Me proteger agora. Quer um docinho? Eles são bem burros, né? Os dois não conseguiam matar uma não. Passada. Eu virei meu lar novamente. Mirando. Exemplar. É, vai dar muito bem. Cagando passando uma fecha. Genial. Não fechamos. Deutem, eu não tomo. Misericord. Só bronze mesmo. Não fechamos. Vamos. Ainda um tomor. Tão certo quanto as marinhas. Como que pode? Puta que pariu velho Nossa filha, se mata Não é certo, to brincando, só se mata mesmo Não fez diferença nenhuma Ser viva ou morta Não comprei balta, achei que não tinha balta VH ta forte, mas ele não faz nada no jogo Por esses motivos eu não compro skin aqui Por que que eu vou comprar skin aqui Eu não posso, decepcionamos O que é isso? O que é isso? Vai Morreu muito agora Nádio contra a maré O que foi a rachachacha que vai fazer? O crisol do caos derrete até corações O que é isso? Pare de se debater Galera nem tinha que estar jogando LOL pra começo de conversa Não adianta render Não adianta render Vai ser fracassada de novo Pô kakaketa ela me protegeu Não consigo abandonar ela Amém Amém Não adianta a galera render Eles vão ser fracassada de novo Tipo Com quem que eles vão se render Aí do nada por um passo de mágica Eles vão ficar bons Vou até escrever Não adianta render Não adianta render Vamos perder na próxima de novo Forte carência Ah A pessoa vai perder de novo O que que rende? Não tá andando não Ah Por isso que ela não tem coragem De comprar skin aqui não velho Ah tia é um inharam Nossa nem borracha de novo Ah Ah 10 mil Cruz credo Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Laocene desse aqui Não Como pedra Nada Pode me impedir Alegria Incessante E eterna Esse boneco é boa Eu falei Eu não sei jogar com ela Assistir-me na aranha Não é desgraça Um boneco faz nada A paz que tá. Não vou jogar Caramba Ah gente, lembrando que vocês podem Me esperar eu jogando mais outros jogos Do que logo Vou jogar bem de vez em quando Quando não tenho mais paciência com esse jogo E por eu não ter mais paciência Eu praticamente não vou jogar esse jogo assim direito mais não Vou jogar bem de vez em quando Uma da partidinha ou outra Vou realmente jogar cedo Vou colocar esse jogo como O meu jogo principal, igual antes eu fazia Ficar me matando aí Porque esse jogo eu sei o que é Então Vou jogar outros jogos Eu tenho bastante jogo De PS5, eu tenho bastante jogo no console Tem uns pop playtime agora Eu não preciso Eu tenho bastante disso aí Então meio que é isso Eu vou usar o LoL tipo assim Como uma live especial Tipo Não sei se eu quiser jogar mesmo Sabe? Mas não vai ser O jogo principal Mas não Jogando outros jogos Eu estou me divertindo muito mais do que LoL E é isso aí Ai eu estou estressado Tô prendendo minha moto lá Que eu não tô Tô conseguindo nem me divertir Não que LoL é um jogo pra se divertir Mas vocês entenderam Aí vocês perguntam Ah, eu detesto tanto jogo Por que ele joga? Eu respondo Por causa das esquinas Por causa que eu gastei dinheiro Nessa bomba Nessa bomba atômica Vocês me reembolsassem Tudo que eu gastei Nossa Eu desinstalarei esse trem agora Fazer uma live Desinstalando Esse jogo E ainda Bebendo uma Pra comemorar Ai não Como eu gastei dinheiro Com essa bomba Por isso que eu não Por isso que eu jogo Aí meio que eu jogo Estranho Obrigado Assim Por causa das skins Sabe Tem skins que eu gosto demais Por isso que eu ainda jogo Se não fosse as skins Que eu gosto Nossa Não é isso Se eu não tivesse gastado O dinheiro com esse jogo Como eu gastei Ih Nem saber O que que é logo Não Deus me lê Ah galera Da sua renda Da sua renda pra que gente Vai perder na próxima Tipo Faz diferença Vai perder na próxima De novo E depois de novo E depois de novo Só vai parar de perder Quando tiver no ferro 4 Não adianta render Tem que parar de jogar Tá A pessoa Tudo bem A pessoa for como eu Não tem como desistar lá Que já gastou dinheiro Tudo bem Mas joga o jogo completo Não rende Tipo Não adianta render Você render Não vai fazer com que você ganhe Não Na próxima não Vai fazer com que você perca 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 Que a pessoa quer ruim Numa partida A pessoa vai ser ruim Sempre Não tem como A pessoa acha que o que Vai render E na próxima partida Vai cair com o Mestre Charles Não tá entendendo Qual que é a vibe Eu rodejo este lugar Temendo a volta Dos observadores Não dá pra entender Louzer Eles são estranhos Em morte Aslas Meu espírito é seu Mas em vida Sua força e alegria São minhas Mas lá Tá travando Sorte Sorte dele Ele que eu não tinha chato Trocado pela força Para fazer o bem Deu sorte Né Prepare-se Alegria não fraquejará Onde nós vai descansar em paz O outro vai levar Ai, só coisa nos aliados Entendi Em acabar com os mortos Mas proceda pro resto Dar-se sobre o lago De novo Um adversário digno Proteja-os Não existe adversário Forte demais pra mim Se mova como um rio Minha alegria É a batalha Estou aqui Por essa força Eu abri mão De tudo Que nos entreguemos A alegria Quando você flui como água Nada pode te ferir Ah, atrizca nas pessoas As pessoas transformam Estilo é ruim Entendi Eu derrubarei gigantes Entendi Entendi Saquei Minha epopeia Será longa e alegre Essa coisa É emocionante Encarar as feras antigas Que essas batalhas Cobram as páginas Da história Pegou a vida Pegou a vida E morreu sozinho Também Conhece Você descia Nenhum deus Ou demônio Me para Deve ser Chega mais Ah Ah Para trás Ah 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 Eu Quero mais Oh Meu Deus Ah Oh Oh Me Desafie aqui Ah Eu Tenho Muito Poder Por trás Desse Sorriso Cuidado água Ataque! Água gentis! Falta melhor o inimigo, melhor a luta! Isso aqui faz o que? Uau! Ah, voltou aquele modo todos por um, né? Que legal! Salve! Eu só sinto alegria! É difícil! Que legal! Que legal! É difícil! Nossa! Tá maquiagem! Tá nao! Ai, mata esse capeta Minha alegria resiste Eu sou Glacinata Essa aí é mágica Gente, eu vou passar esse aranha e já vou finalizar Semideuses furiosos, dragões tão antigos quanto o mundo Não é o bastante, quem é o próximo? Aceite a alegria Não é pegando esses bonecos nem sem jogar, tipo, não tem graça nenhuma Alegre Que felicidade Sem errar Pra que você morreu Dá dano, né, pra esse boneco Vou passar um jogo com ela mesmo, porque ela é ruim Ela dá dano É, tipo assim, é porque ela é ruim, mas ela dá dano, entendeu? A ult dela é ta ótima É aquela boneca difícil Pra mim Reino do destino Me leve a grandeza A pedra Ah, é mapa Ah, esse boneco da Alice, ele é magro, né? Eu não esqueço Não esqueço Essa coisa é top oi a minha lenda ainda não foi escrita conhecemos tudo e cuspa no olho do mal a ver a visão eu vou a minha só preciso de três armas água músculo Sai, macaco Macaco não sai do mato Que inferno Nossa, que ódio esses macacos Sai do mato, macaco Todo mundo sabe que você é preto Ridículo, câncer Ai, que humor A água se vincula a nós Não, macaco faz o que eu não mato Fica fácil Corre na sua prisão, demônio Não tome o comando Lembre, apure o nome É incrível como de lá tem sempre um vivo Minha alegria resiste Conta a vontade de trolar Vai pegar essa vida Tô só Triunfo e exultação Que você encontre alegria no mundo Câncer O que é que você faz O que, então tiro A boneca tem um lato Gain, o que não Te enaço Tchau 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 What theđ Minha lenda ainda não foi escrita Ah, ele corta nem minha Domine o mal e destrua o infestante Ah, ele vai morrer, filho Ah, vou deixar atrás que você ganhá uma boca Não, 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 não. Não, não, não. Vai, fazê-lo. A boneca é bom, e atrasa? Desgraça. Esse boneca é bom, e tem que se alunjar, cara. Quando encontrar o demônio, avisa que eu sou forte. Eu escolhi a alegria e escolheria de novo. Alegria em vida, alegria na eternidade. A hora é agora! Felicidade! Alegria em vida, alegria em vida, alegria em vida, alegria em vida. Alegria em vida, alegria em vida. Fica essa fórmula! Uma luta digna e desafiadora. Eu sou grata. Tá bem elevado. Ela é boa pra farmar a nossa boneca. Tá bom. Não existe adversário forte demais pra mim. Vamos falar. Vamos falar um dado. O Rio carrega! Mata ele. E quanta força você tem? A alegria, protege. Vai morrer. Graças a Deus. Projeto. De qualquer jeito. Estou aqui pra ele. Estou aqui pra ele. Peraí de uma hora. Mais fácil que chegar doce na boca de neném. Tchau. 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 Eu nunca resisto a um convite pra dançar. Tchau. 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 Tem um Gaaren também. Eu acho que vou de panteão, nossa panteão no aranha é tudo. Normal game ele nem é lá essas cores não, mas no aranha ele é perfeito. Normal game assim o time tem que ser muito bom pra poder fazer alguma coisa. Porque ele é um boneco assim, que vai pra cima e... Eu não achei no top bom, comparado aos outros bonecos que tem lá. E aí... E aí... Boa noite. Conquiste a ponte. Afie esse no crânio deles. Sou soldado. E pela minha lança, eles conhecerão a guerra. São joelhos no abismo. Tranquilo. Sangramos juntos sobre a mesma terra. E é o que devemos fazer. Bebê. Mesmo atravessado por uma lâmina, seguirei em frente. A glória se perde em Mirosaki Eu tô meio... Não, não, não Não, não Não, não Rápida como uma raposa Cuidado! Só pra você Protejada Pergastar Que? Não pisca Entendi aqui Nossa, que cegue Eu derrei meu arrependimento Junto a meu nome Buneca chata Boa O passado marcha junto a mim Que eu perdi O final de prova do bem dos deuses Deve cuspir a cada palavra vou pegar minha vida morrer não precisa ser a nossa missão não pode deixar as duas no mar o mundo ainda é bom o que? é o Laca que a gente vai pegar mais Laca que desafio o poder se escolheu o poder se escolheu o nosso é o nosso vem me pegar vambora parada no tempo detecendo polaridade é o poder se escolheu não posso morrer não pode se escolher não pode acontecer não é que nem é, sim O que é isso? Só quem lhes prestes a morrer Estão marcando, velho, demais. Vem sempre aqui? Ela está parada, velho. Não estou entendendo. O além terá minha companhia quando eu terminar isso. Vai do zap, puta. Dá o cu depois. Dá o cu depois, velho, velho. O poder será a sua destruição. Forçar. Proteger. Forçar. A terra, ele não tem firme. Não é doido. Vem pertinho. Olha aí. Vai, restou mais. Mais uma vez. Vem lá. Vem lá. Voem! Aço contra aço. Já ouvi esse som ser engolido pelo silêncio. Vem me pegar. Aço, odeio esse viado. Para fazer. Para fazer. Para fazer dano. Que bota. Que bota. Que bota. Vamos correr. É. Comer. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Para fazer. De novo. Outra! Outra! Não! Ótimo! Está bem pulando, não? Deus me livre. Quando eu não me mato, eu não tenho um cinto realmente da hora para ter que matar ele. Ah, estou com um time tão moço. Viver com as nossas vidas envoltas nas sombras do mundo. O importante não é por que lutar, é sempre por quem lutar. Isso é como uma rapazinha. Delicioso. Um Xamu? Um Xamu? Um Xamu? Um Xamu? Um Xamu? Um Xamu? Um Xamu, um Xamu estava com as suas minhas. Até que a lança perca seu fim Vem meus ancestrais, correm comigo Jogarei com os descintos na lama Eu não defino o ritmo, eu corro contra ele Não é aqui que tá... Ah, é? Cuidado! Eu acho que eu vou morrer Matas oi, porra! Matas oi! Acorda! Vem pegar Ai, quem merece? Fazer macar não pensar é a pior bosta que tem Nossa senhora A arte é ouvir a batida no seu próprio coração E saber que você está vivo Vamos correr Um cara que eu vou morrer Um saco, proteger Não! Tem que matar as outras Ah, é câncer! Tem que matar essa macaca dessas outras, essa boneca Tem que matar as outras É um saco, mas tem um fã sem macaco Você está em nós! Teantar a história! Nossa, Deus dois que me livre! Não, eu não sei brigado de ficar com macaco não Quantas vezes precisarei morrer Aprender a viver Usa o mel para ser apenas um soldado Vem os macacos de novo Somos aqui no que nós somos A morte foi a única coisa que já me apoiou A morte foi a única coisa que já me apoiou Se o Vítomo já vai nascer e já vai morrer Dá a chance a boneca ficar viva Vou deixar a outra pegar Será que você não tem peito para pegar suas coisas Não vai pegar também não Idiota Resolvimento, caralho As pessoas se brigam por uma força que já existe dentro delas Não pisca Tô lá, menino Maté Azor Otário Eu não estou de panteão, bebê Eu não estou de panteão, bebê Eu estou de panteão, eu faço a vida do inferno Devastar Devastar Não Seguir em frente não é o mesmo que fugir das pessoas Vamos correr Cuidado, a Azor está viva A Azor está viva A Azor Seguir em frente não é o mesmo que você tem que ter a vida do inferno Veja De nada Vão 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, parabéns! Que cheira É a determinação que ilumina a minha lança Vai pegar eu, vai Parado Pega Pega Pés ligeiras Ah Mesmo atravessado por uma lâmina Seguirei em frente Pulsar 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 Eu vou morrer aqui. Estava sem vida, quase não é cá. Eu dei. Eu só caio como fracassado, se eu caísse com gente normal, eu ganharia sempre, mas... Ou eu tenho que cair com gente fracassada, ou gente que não sabe jogar LOL, ou gente retardar. O deus morre, mas o homem vive. Depois que este jogo, eu ramo a andar. Vai lá pegar a vida, vai. Lá dos céus, eles acharam o medo. Exatamente. Só existe a carne do céu. Não existe, amigos. Não existe amigas. Só quem me prestes a morrer. Vim Дж Erin. Certo. Me ownership. Mil deus. Tenho aquiini, mano. Bem bom. Algo é caralh WOMAN. Esma starters a morrer dele, eu banda. Nem queig sinners. Não dá pra n worries. Tem uma Näha. é oi 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 a boscada derrota eu corri em ponto da montanha até que nem a vergonha pudesse me acompanhar oi estou indo é uma rata idiota eu quero ser de oi 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 reconheça quem é maior que você oi 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 sim que eu quero com a voz bem aveludada assim oi mas é isso gente é isso por hoje até a próxima live fui